Ele pensou a noite toda no que ele te fez, viu mulher? Ele pensou, ele chorou, ele nem conseguiu dormir. Hoje pela manhã ele tentou ligar pra você por duas vezes. Discou até o teu número, mas na hora de ligar, ele sofreu uma grande crise emocional e desistiu. Sabe por quê? Escuta isso daqui, eu vou repetir. Revelação sentimental pra uma mulher. Você já chorou muito por um homem, eu vou te entregar a primeira letra do nome dele pra saber que é Deus quem fala, que Deus não é Deus de confusão. Escuta, esse homem te machucou muito, mulher. Antes de qualquer coisa, coloca teu nome aqui que eu quero orar pelo teu sentimento. Quero orar pela tua vida emocional, sentimental. Me siga pra Revelações de Deus todos os dias e fortaleça o conteúdo do profeta dando o coração e o mimo pra impulsionar no engajamento. Ele te machucou muito. E a lei da semeadura, ela é inevitável. O que você planta, você colhe. Essa noite do 29 pra 30 de agosto, tá mulher? Hoje é quarta-feira, dia 30. Do dia 29 pro dia 30, de ontem pra hoje, ele pensou, ele refletiu muito. Ele lembrou de muita coisa que ele te fez, tá? Ele lembrou de muita coisa que ele falou pra você que te fez chorar. É difícil, né? Mas ele tá sofrendo, viu mulher? Ele tá sofrendo muito. Porque ele sabe que ele brincou com a pessoa errada. Ele errou com quem não podia errar. Ele vacilou aonde não dava pra vacilar. E agora o peso tá sendo árduo. O peso tá machucando. Só que ele não sabe como voltar pra falar com você. Ele tem medo de qual vai ser o teu posicionamento, porque ele sabe que ele pisou muito feio na bola. Ele passa a noite toda olhando, refletindo, né? Olhando pro telhado, pro teto, refletindo no que ele te fez. Por alguns momentos ele se pega chorando com a voz embargada. Porque o tempo passou, ele não superou, ele só sabe que te prejudicou e perdeu muito com a tua ausência. E ele tenta te comunicar. Na manhã do dia de hoje ele tentou por duas vezes te ligar, mas na hora H ele sofre uma crise de ansiedade para. Deus me revela a letra J. Esse homem tentou, mas não conseguiu, porque tá com medo. Tá com medo, ó glória, de qual é a tua reação. Só que Deus tá dizendo pra mim que ele vai te pedir perdão sim, tá? Ele vai te pedir perdão sim, tá mulher? Eu não sei qual vai ser o momento, eu não sei qual vai ser a ocasião e a situação. Mas esse homem, ele vai te pedir perdão por tudo que ele te fez. Deus não me revela se vocês vão ficar juntos. Deus não me revela se vocês vão atar novamente o relacionamento, mas eu vejo ele voltando pra te pedir perdão. Deus vai colocar na tua mão o poder da escolha, perdoar e seguir, perdoar e deixar. Mas uma coisa Deus requer de você, mulher, é o perdão. Porque o perdão vai derrubar muita coisa ruim da tua vida, que, sabe, a tua vida tá presa, tua vida tá amarrada, e é por falta de perdão. Deus tá dizendo, o perdão é pra você, você que precisa liberar o perdão. Ele vai pedir, mas é você que precisa liberar. E você liberando, a tua vida deslancha, começa a andar de novo como nunca antes, diz o Senhor. Então escuta. Quarta-feira, dia 30, o que o profeta, usado por Deus, te diz, perdoa. E você que precisa liberar o perdão.